Bom dia pessoal do meu canal, hoje 14 de fevereiro 2021, achei aqui uma aranha fazendo suas teias, filmando aqui pra vocês, tá vendo, ela vai passando, a teia vai ficando, olha lá, mais antes ela passou uma fininha, bem fina. Olha ali, estou tecendo. Estão no centro da teia. E assim vamos terminando esse vídeo. Tchau.